Vamos, é seguida, é seguida, vamos, vamos, vamos Sombra, 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 sombra Vamos, 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 vamos 30 segundos, 30 segundos Come on, go, go, go 15, 15 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 8, 10 6 Depois, tira o golpe aqui. 3, 2, 1, vamos. Tira o golpe aqui. 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 Tira o golpe aqui.